E vamos ao último sorteio da noite, estava na expectativa, aguardando, chegou a hora, está começando o sorteio da Loto Fácil, concurso 2691, hoje com o prêmio estimado em 1 milhão e 500 mil reais. Lembrando, o valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Quer saber mais? Vamos mostrar, aí está no detalhe, o Globo número 7, o suporte em cima abastecido com 25 bolas, numeradas de 0 a 1 a 25, sortearemos 15 números e leva prêmio quem acertar de 11 a 15 números. São muitas chances de ganhar, como o nome diz, Loto Fácil, fácil de jogar, fácil de ganhar. Vamos lá? Bolas já posicionadas, vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando 25 bolas, numeradas de 0 a 1 a 25, sorteio da Loto Fácil começando, o primeiro número chegando, boa sorte, bola vermelha, 0 a 1, vermelha, número 0 a 1. Uma noite de muitos sorteios e de muitos milhões em prêmios para você, bola amarela, número 12, amarela, 12. Já foram realizados os sorteios da mais milionária do dia de sorte, da Mega Sena, da Kina, da Dupla Sena, da Time Mania e agora, Loto Fácil, bola marrom, número 24, marrom 24. Calma, o sorteio está só começando, você tem muitas chances. Bola verde, número 13, verde, 13. Loto Fácil com sorteios de segunda a sábado, sempre a partir das 8 da noite, no horário de Brasília. Bola rosa, número 06, rosa 06. Foram sorteados 5 números, faltam 10. Lembrando que você ganha a partir de 11 acertos. Bola preta, número 17, preta 17. Mais um número chegando, bola vermelha, número 21, vermelha 21. No próximo sábado, tem sorteio da extração milionária de Natal da Loteria Federal. Bola amarela, número 02, amarela 02. Garanta o seu bilhete numa lotérica perto de você e boa sorte. Bola cinza, número 18, cinza 18. E a partir de amanhã, apostas exclusivas para o concurso especial da Mega da Virada. Bola laranja, número 09. Laranja, 09. Foram sorteados 10 números, faltam 5. Você ainda tem chances. Bola laranja, número 19. Laranja, 19. Está marcando? Estamos na torcida. O globo segue girando. O que será que vem por aí? Bola vermelha, número 11, vermelha 11. Lembrando que você ganha acertando 11, 12, 13, 14 ou 15 números, independentemente da ordem dos números sorteados. Bola azul, número 15. Azul, 15. O globo girando, você chamando, a sorte chegando. Bola branca, número 10. Branca, 10. Sua sorte pode vir com este número, hein? Vamos chamar o 15º e último número da Loto Fácil. Vem, sorte, vem, sorte. Bola azul, número 25. Azul, 25. Hora de conferir as 15 dezenas sorteadas no concurso 2.691 da Loto Fácil. Confira comigo. 0, 1, 12, 24, 13, 0, 6, 17, 21, 0, 2, 18, 0, 9, 19, 11, 15, 10 e 25. Auditoras, confirma? Sim, confirma. Sim, confirma. Obrigado. Este foi o sorteio da Loto Fácil, realizado, validado por nossas auditoras populares. Lembre-se, após a apuração, todos os resultados serão publicados na página da Caixa. Você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado acessando loterias.caixa.gov.br.